Muito bem, terminamos a nossa, eu acho que a oitava ou nona sessão da parte de exposição. Agora vamos às perguntas. Temos aí mais ou menos uns 20 minutos de perguntas. Aproveitem, essa é a melhor parte. Como é que para uma pessoa que nasceu em um lugar do mundo e agora está morando em um outro lugar bem diferente, como é que é do lado do mundo e isso pode ser? Então, a gente falou muito hoje de calo, que é o tempo, mas tem uma outra coisa também que é deixa, que é a localidade. Isso é bem importante para a gente entender. Também é uma forma como a dinâmica do tempo impacta na fisiologia da pessoa, a dinâmica do espaço também impacta na fisiologia da pessoa. A gente vai entender isso muito quando a gente conversar sobre o atributo dos doxos, e aí você vai falar, no lugar onde eu morava era mais frio ou mais quente? No lugar onde eu morava era mais seco ou era mais úmido? No lugar onde eu morava era mais luminoso ou mais nublado? Era mais... as pessoas tinham mais contato ou menos contato? Todos os fatores, todos os atributos que vão entrar nos doxos, a gente vai olhar o local e vai falar o seguinte, Ah, entendo que se eu viver, sei lá, em Paris, aquilo dali tem uma tendência muito mais a gravar meu vato do que no Rio de Janeiro, que tem uma tendência a gravar muito mais meu pito, por exemplo. E isso você também vai considerar sobre o ritmo das estações. Isso que eu falei, que a zona onde você mora é importante para entender, principalmente, o ritmo das estações. Vai ter lugares onde o inverno é muito maior. Se você morar na Finlândia, o período de inverno vai ser muito maior. Então a primavera provavelmente vai ser mais caótica. Porque você vai ficar muito tempo acumulando cafo, frio e úmido, frio e úmido, frio e úmido, frio e úmido, durante 5, 6 meses, quando vier um calor, cara, deve ter muita coisa para derreter ali dentro. Mas se você mora na Amazônia, aquilo dali provavelmente você não tem inverno. Você tem estação chuvosa e você tem estação não chuvosa. Você tem uma estação que agrava pito e uma estação que agrava vato. Mas você não tem uma estação que agrava cafa. Porque nunca faz frio. A friagem deles é tipo 29 graus. Então isso não chega a estressar o teu sistema naquele sentido. Esse entendimento dos atributos é fundamental para você ir parar na tonga da mironga, olhar o tempo e falar o seguinte, Ih, está agravando vato. O que eu preciso fazer? E aí a gente aos poucos vai entrar com as medidas corretivas, seja pela alimentação, seja pelas práticas de yoga, seja pelos óleos, seja pelas maçalas, seja por tudo. Aí eu vejo literalmente desde a cor que você pede ao horário que você sai de casa, você vai conseguir dar uma atenção a isso. Responde. Toda virada de tempo agrava vato. Agrava vato. Mas a mudança da primavera, é porque é irregular. E vato é assim, quer entender, vato entende, seco e irregular. Se você entende que essas duas coisas são vato, você consegue acertar quase sempre. Porque esses são os fatores preponderantes. Áspero é um fator secundário em relação a seco. E riqueto, você vai entender também, que é um fator secundário em relação a instável, irregular e seco. Porque o seu cérebro está ficando seco. Você vai entender que a articulação do vato estala porque está seco. Então assim, a primavera é especialmente uma estação delicada, porque ao mesmo tempo ela agrava o vato, porque mudou a estação, e o cafa porque está derretendo. Aí tem chance de dar um monte de erro. Então esse é um período que a gente tem que, no geral, fazer o Vamana antes. Você faz o Vamana ali no final do inverno e tal, que você permite que o corpo mobilize aquele cafa, jogando ele para fora antes do teu corpo entupir. A gente vai ver que esses ciclos têm um horário que é melhor para você purgar pita, tem um horário que é melhor para você purgar vata. Dependendo, né? É muito arriscado você chamar de outono, inverno e primavera, porque a pessoa que mora no Polo Norte tem uma noção muito diferente do que é inverno. Mas você mostrando os atributos, ela vai conseguir falar Ah, então em junho, na minha cidade, acontece isso. É vata, pita, cafa que seja. Entendeu? Isso é mais importante do que você chamar da estação, da forma como a gente costuma chamar. Até porque no Rio de Janeiro não tem quatro estações. Isso é para clima temperado. Clima subtropical não tem quatro estações, tem três. De uma maneira mais condensada, né? A gente não tem inverno. A gente tem um... Cara, a gente não tem inverno. Vai para São Paulo que você vai começar a ver que... É, tudo bem, mas assim... Mas aqui ainda tem... Até 20 graus a nossa fisiologia, ela aguenta de uma maneira razoável. Depois disso, cara, sua pele não aguenta mais. Não aguenta. Você precisa se cobrir. A gente é um bicho tropical, subtropical, não adianta. A gente não é projetado, a gente não tem uma quantidade de pêlo para ficar morando no Polo Norte. A gente não é urso. A gente mora lá porque a gente se cobre com urso, mais que seja. Próximo. Eu já respondi, Educafa, ou eu bati? Não, respondi. Eu adorei, ué. Adorou? Adorei, muito bom. Caraca, muito bonito isso. Porque aí você percebe assim o quanto que você é... Não é exatamente você, né? Você é atravessado por várias coisas. Então, e isso assim, por mais estranho que seja, é muito bom. Porque você sente o quanto que você faz parte desse tudo, assim, dessa dança. E, enfim, é uma... Isso já recentemente, assim, que eu sempre tive muita dificuldade de, né, ficar dando muita bola para isso. Eu sempre fui muito mais de achar que o emocional é o que... É o prioritário. Mas isso é uma arte também, né? É, você percebe a matéria, essa dança. É, a gente vai ver aos poucos que o emocional tem uma importância paramount, assim. É. Ele pode, tipo, parar até o coração. Dependendo do susto. Mas, não é toda hora que você tem essa descarga emocional brutal. Ela tem um papel de bomba atômica, mas não se explode bomba atômica toda hora. Mas tem que ter um respeito. Respeito de saber a importância de um impacto emocional no teu processo digestivo, no teu processo assimilativo, nisso tudo. Cara, quando você está triste, você não digere. Não digere. Você se intoxica. Você não tem fome. Qual foi a vez na vida... Eu digere demais, né? Não, mas você fica ansiosa. É, comigo acontece, sei lá, quando eu não estou muito bem. Não ter fome é impossível. Tudo bem. A questão é como que eu digiro, né? Se eu digiro e me nutre ou o que eu como, aquilo... Tipo, eu emagreço. Mesmo que eu como um monte, eu emagreço. É porque provavelmente o seu intestino grosso está cheio de ano. Porque você não está conseguindo assimilar. Então, esses são dois aspectos muito importantes do Ayurveda. Um, saúde é um processo de desequilíbrio inteligente. Onde os ciclos você dança conforme a música. Dois, você tem um processo de digestão que você digere, assimila e excreta. Isso é uma concepção, assim, bem importante. Porque normalmente a nossa nutrição dá muito foco à ingestão e quase nada à capacidade de metabolização barra assimilação. Então, não adianta nada. Você comer esse teu intestino grosso e não puxa pra dentro. Teu intestino delgado não está conseguindo transformar aquela massa de não você em potencialmente você. Por isso que a gente começou a nossa conversa sobre o sistema digestivo. Porque no Ayurveda, todo entendimento está a partir do sistema digestivo. Se você tem um sistema digestivo bem entendido, você vai conseguir entender todo o teu processo fisiológico. Então, no caso do Pita, por exemplo, no caso dela, que eu vejo também, é que quando tem um problema de ansiedade, o Pita, o fogo está muito forte. É como se você colocasse uma panela de arroz no fogo muito forte e queima. Então, o que é que acontece? A comida, ela queima. Você não consegue usar o negócio que está torrado. Ela queima e o que acontece com essa parte queimada, ela vai para as células, ela vira toxinas. Acontece muito isso com o Pita. Quando o Pita está muito ansioso, o fogo... Porque bate o vata... O problema de acidez... É como se você tivesse um fogo e de repente você começasse alguém a fazer assim. Isso é vata. O Pita está aqui. E o Pita... Quando você vê, buf! Aquilo dali bate, você come um caminhão e aquilo dali sai tipo torrado. A tua célula não consegue aproveitar nada daquilo. Por isso que, às vezes, o Pita, ele quando fica... Uma pessoa de constituição, o Pita vata, quando ela fica ansiosa, o intestino grosso dela não prende, solta. Porque aumenta o Pita. O agravamento do vata, ela ataca o Pita e o Pita... Como os dois são leves, o Pita começa a ativar, o teu corpo fica super exacerbado e você começa a ficar super acelerado. Pra um Pita vata ficar super acelerado e tipo assim, tipo, quase sem nenhum...